é porque porque quando eu falar na quinta-feira que vem já deve ter os jogos da da e já deve ter os jogos da 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 sony e a cara nego tá achando que vai rolar cara toque uma já estão falando isso direto o toque e dubai é pertinho é um colado no outro dá para pegar uma ponte inclusive eles estavam fazendo uma ponte né para ligar toque e dubai vai passar por cima da índia e e e assim quando você passar por cima da índia ainda bem que não não vou falar mais isso não porque eu tô gravando isso vai ficar gravado eu ia falar para vocês uma coisa mas é tão politicamente incorreto que se eu falar amanhã aparece até direitos humanos no meu dentro da minha porta e a cartinha vai a cartinha mano vai vai bater consulado na minha casa apareceu um alguém do itamaraty apareceu um cara do itamaraty aqui falando qual é maluco tu tá afim de fuder com a porra da gente os caras tem arma nuclear doido tá louco doido os caras tem arma nuclear vão explodir o brasil deixa falar deixa pra lá tu tá aqui nem a glória pires não posso opinar não opina ah mas eu vou opinar mas deixa pra lá quando você quando eu gravar quinta-feira que vem eu vou começar não precisa assistir tudo não só assiste os cinco primeiros minutos é o suficiente a partir daí tá dita minha posição sobre isso e porque o e a gente esperar saiu da Sony não vou esperar para ver se vai sair o da sábado até quinta que vem o que eu não acredito né porque o mês acaba não o mês acaba não o mês acaba o mês acaba a Sony só lança no último dia bicho do mês em dezembro fio 31 31 é mês que vem sabe que tem aquela festinha sabe sabe aquela festa que tem dia 31 de dezembro e os caras fazem na praia e se você já viu assim copacabana tem um tal tal de queima de fogos umas paradas assim aí ó ano que ano que ano que vem o ano do PS5 cara 12 12 k eles estão falando em 12 12 k vai sair com 12 k vai sair com 12 k vai sair com 12 k e é por causa disso que minha live só sai quinta-feira que minha live só sai semana que vem e você vai sair com 12 k e aí 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 era pela que eu recebi o convite e não fui não fiz tu fez a que fez o pedido para para com estrelos Não, toma aí Pega aí E quem tá no Google Coloca o áudio aí Pra não ficar amigo imaginário Porque senão é dose, né Aí tu falar com o cara Né, Fernando? O Fernando responde de lá É como ele não botou o áudio Fica aqueles dois minutos no silêncio Aí, porra Mas quem é Fernando que o cara não Quem é Fernando que não respondeu? Quem é esse cara? Puta foda E acontece, mano Acontece O cara é maluco, né Amigo imaginário dele é o Fernando Pô, ontem eu tava aqui toda alegrinha jogando Aí o pessoal foi saindo Aí quando saiu o último Que eu ia mudar de grupo Achar um grupo pra ficar batendo papo Jogar mais uma meia horinha Julião me mandou uma mensagem Sai de tá fora do ar Aí eu Puta que pariu O que que tá acontecendo? Aí fui olhar Quando eu fui olhar Aí eu lembrei Tava em Em manutenção O servidor Eu falei Ah, quer saber Eu vou dormir Aqui mesmo Puxar pra lá Uia Tizou Opa, a mulher tá vendendo pão Vou comer Olá, amiga Olá, amiga O nome da mulher é Teta Tá dormindo, então Recito no trabalho Mas é difícil fazer Isso nem o meu provador O que aconteceu O seu provador Seus danos de regime Prenderam ele Por não pagar o imposto Das especiarias E agora não tenho Mais canela Isso aí Isso aí Vai lá Vai lá Isso aí Padeira não De quem? Um Um Cara A microtransação Já acabou Acabou Já não tem mais O pessoal Se liga muito Fica muito preso No tempo Já morreu o assunto Ah, era O jogo O negócio é jogar o jogo Agora e ir pra frente O pessoal vai ficar Falando disso Já morreu o assunto Já acabou Já tiraram A Disney O Mickey foi lá Bateu em todo mundo Mickey Mickey entrou na EA E falou assim Ei, no meu jogo não, hein Presta atenção Nas coisas que a gente faz A gente dá as coisas de graça Pagou uma vez só Não precisa pagar duas Entendeu? Vocês estão pensando o que? Eu sou o Mickey Isso aqui não é jogo Do bafo de onça Pronto É melhor matar o dono da carroça Olha o papo do cara, mané Tô fraco De fome e amor Me leve para a minha teta Ô, teta Consegue andar? Não consigo nem ficar de pé É mesmo Minha força vem da maravilhosa Ela já sabe do seu sentimento por ela? Ainda tenho coragem para confessar o seu amor por ela Ih, cara, aqui tem um amor platônico pela teta E eu dei uma puta volta Podendo chegar rápido na teta Na teta, caramba Que mania Oi, tá escutando? Oi, tô escutando Desculpa O som do jogo tá muito alto aqui Ah, eu vi, eu vi Mas foi por loja Não foi da Microsoft Esse ex que ele recebeu foi de loja O quê? É Oi? Eu vi, ele jogou Já fizeram até GIF Já Tá falando até GIF No Twitter Diminuir aqui o volume Tá alto Essa porra de rádio Vamos lá Pronto É, é, o meu é só muito engraçado, né? É, o meu é só muito engraçado Eu dou muita risada a cozinhar ele, velho Oh! Whoa! Oh! Ei! Bye! Vamos lá. Vamos lá. Não vai matar ninguém, rapá. Não sabe nem onde eu estou. Se bem que eu também não sei onde eu estou. Vem. Então vem atrás de mim. Vem nada. Vem nada. Eles vêm atrás de mim. Eu fico no cantinho. Olha lá. Estou no cantinho. Só esperando o maluco botar o carão. Quando ele põe o carão, já leva logo uma espada. Ah, fugiu. Amarelão fugiu. Olha lá. Arregou. Carão de pau geral, maluco. Ah, ele vai dar a volta. Ele é esperto. A inteligência artificial acha que eu sou um moleque novo. Assambou, otário. Esse tem o Melca aqui, ó. E o próximo é aquele lá, ó. Falei para você não olhar para mim que eu acertar teu olho. Esse tem o quê? O Melca? Melca, é o camarada. Ô Melca. Esse aqui é o camaravilha, né? Ô seu Melca, né? Para mim, tu é Melca, entendeu? Tu é Melca, que é Melca o camarada. Por aí. Tem que entender os termos das paradas, entendeu? Tem que estar com atividade na laje para entender esses lances, entendeu? Pode ficar desboleirando, né? Tá ligado, maluco. Tá ligado, maluco? Porque senão tu sacoé, né? Para, tu bobeou nos esquemas aí, ó. Morreu. Tá vendo aí qual é a parada? Já mandei uma flecha lá nas paradas, aí, ó. Vazei. Aí, eu cheguei ali perto, a mulher falou uma parada, tipo assim, Wararara Maratei. Não entendi nada. Parece que tá falando egípcio. Bem que eu acho que ela tá falando egípcio mesmo, né? Mas, tá pra lá. E aí, eu acho que ela tá falando agora. Mas. E aí, eu acho que ela tá falando agora. Olha a criança feliz 10.128 Foi para 10.230 Que merda, não aumentou nada Vender as paradas que não presta Vai ficar só com dourado Não é dourado, eu estou passando adiante Já tem 11.000 Já dá para comprar As pedrinhas daquela lá Comprar duas Aí eu vou ficar É, o nômade É essa criança aí Essa criança aí no chão Está vendo? Essa criança É o nômade É É que não está rolando Porque deve estar com a missão dela em aberto Quer ver? É, porra, muito legal isso Aí É um molequinho que Família morreu no deserto e tal E ele é um negociante sinistro Ele vende as paradas tudo para você Agora eu já posso fazer mais um dos meus equipamentos Falta só um Só falta, se eu quiser comprar as pedrinhas 15.000 Eu estou com 4 Falta só 9 Nada de mais Daqui a pouco Não Não, é assim É do jogo Eu vou jogar Ah Dinheiro Eu pego o dinheiro Ou eu acho a pedrinha Ou eu vou ganhando dinheiro Eu quis chegar primeiro Porque eu não sou um cara muito Zura não, entendeu? Hoje eu encontrei um amigo meu Que era dono da lan house É que eu já contei essa história Que era a lan house que eu frequentava Blá, 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 blá Desse lance de dinheiro Uma vez estava eu e ele Mais um cara jogando A gente estava jogando Acho que era Age of Empires Ou era Stronghold E estávamos jogando com um outro cara E esse cara, né Gente boa pra caramba Hoje ele é produtor de jogos Ele tem uma Uma produtora de jogos Para móvel Para celular E aí ele estava Porra, a gente estava jogando O maior empolgação Os três jogando Contra a máquina Até nível hard Que é pra dificultar Mais um pouco E tal E aí no meio da porradaria Cara O Claudio vira pra mim E fala assim Porra, Cha Tem um Tem um Tem farinha Tem metal Uma das coisas que precisava No jogo, né Aí eu falei Peraí que eu tenho alguma coisa Aí peguei e mandei pra ele Virei pro cara Aí mandei pra ele Serve Ele falou Cara Ajuda Mas eu preciso de mais um pouco Aí o porra Só pede pra mim E pede pro Kleber Tem um cara de banco Pede pra ele também Aí ele virou pro Kleber E falou Kleber, tu tem aí Alguma coisa de recurso Aí ele Ouro eu tenho não sei quanto Farinha eu tenho não sei quanto Não sei quanto de não sei o que Não sei quanto de não sei o que E a gente olhou pra ele E falou Pô, tu vai guardar essa porra Pra quando o jogo acabar? Pra fazer uma festa? Pô, cara A gente no maior sufoco Tu guardando dinheiro? Gasta essa porra Ele, não, não Vou fortalecer o meu castelo Fortalece essa porra É o cacete Vamos matar os caras Que é mais prático Essa figura, bicho Depois disso A gente nunca vai Toda vez que a gente joga Algum jogo de Estratégia com ele Era a mesma coisa Vamos jogar Vamos jogar Vou jogar com o Kleber Só tem o seguinte Gasta o dinheiro, tá? Porra Vocês vão falar isso sempre Vamos Vamos Gasta a porra Do dinheiro Templo afundado De Ramsés Eita, caraca Afundei o barco Não Por pouco Tu não faz em jogo De estratégia Igual a criança feliz Que o cara ganha 50 moedinhas Gasta aí 50 moedinhas Na primeira coisa Que ele pode comprar Tu dá aquela segurada Na onda e tal Tenta descobrir o que serve Pra que vai servir melhor o dinheiro Uma porra Opa Opa Esse barulhinho eu gosto Conclua Conclua 15 locais submersos Essa é rara Eu não sei como tem tanta gente que já fechou esse jogo Rara, rara Mergulhador 15 locais submersos Vamos ver isso aqui 30, 33 Ah não Agora não Cadê meu barco Que estava por aqui O da O da O da O O O O Scott Bot é assim, você vai no site, com esse nome mesmo aí, não, não é Scott Bot, não, Scott Guy, G-U-I, é, .com, aí você, ele tem um download, você faz o download, depois você abre o teu mixer na página, né, e aciona ele, aí ele vai e faz a, faz a, faz a integração do serviço, ele tem uma porrada de programa, uma porrada de comando, eu ainda não usei todos, não. Mas ele tem comando, esse comando aí é o comando para quando entra a pessoa no grupo, ele faz o, ele faz uma chamada, né, ele te dá o aviso, aí você controla quem entra, quem sai, se bem que não funcionou não, porque você entrou e eu não vi. Ah, porque, tá, é que alguém entrou, mas eu acho que quem tá olhando tá no teu grupo, não tá no meu. É, é, é um programa em Java. Ah, não, ela é branca e roxa. É, ó. Cuidado, porque de repente tu escreveu errado. Scott G-U-I. E aí E aí E aí Não fica indo para dentro não, prego. Aí tu morre. Na próxima vida tu já sabe isso. Está mais difícil para mim te matar. Criança das ruas. Criança das ruas. Eu acho que era no Space, teve a cabo o Cavaleiro Solitário passou no final de semana umas três vezes. É o que... Já sim, é o... Vou fazer a trilha sonora para você lembrar. É esse mesmo, Cavaleiro Solitário, The Lone Ranger. Que no Brasil já foi chamado de Zorro. É, tem nada a ver né, mas já foi chamado de Zorro. Não, é porque o que aconteceu? As pessoas simplesmente botaram... Não sei porque cargas d'água, ele foi chamado de Zorro. Creio eu que ele deva ter, por engano, ter sido publicado numa revista do Zorro. E aí decidiram chamar de Zorro, porque Cavaleiro Solitário ou Ranger Solitário ia ser muito estranho, entendeu? O Brasil. Lá não, o que eles têm lá eles sabem o que é um Ranger. Mas o filme, sinceramente, eu chamaria de Tonto. Porque o filme é sobre o Tonto. Epa ladrão, volta aqui. É para matar ou é só para pegar? Se for para matar, eu mato. Tô logo a flechada na bunda do moleque. E o moleque, não é que ele corre mesmo? É um anão. Tanque um for seven... Tá legal. Só uma história triste. Que moleque aí? Cheio de marra. Vamos lá, vamos lá. Crianças de rua. Vá até o estaleiro de Memphis. Acabei de perder o estaleiro de Memphis. Memphis é aqui. Mas cadê a missão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu acho que como você ativou com os dois abertos, ele apareceu para mim também, agradecendo eu ter escolhido e tal. Ele está instalando aqui o programinha. É legalzinho, cara. Tu vai curtir. Aí você me ensina os planos aí para configurar aqui. Na verdade, eu só uso um controle dele. Eu só uso esse controle que vê o... Um comando? Um comando que é o que mostra para quem entra. Falta só conversar com o Melca ali. O que é o cara aí? Ai! Eu vou falar da garota. Só parem de quebrar minhas coisas. Pelos braços de Osiris, você é um homem cruel? O que aconteceu com a garota? Olhei duas vezes para ela. Isso é uma atualização aqui para ele. Vamos lá que agora tem reconstituição do fato. Olha lá. A Kauichi roubou um jarro de óleo daquele comerciante e se escondeu até a noite assim. Com o manto da escuridão, ela espalhou óleo no navio e colocou fogo. A chama se espalhou por toda a... Enquanto o navio queimava, a Kauichi libertou as crianças presas nas locas. Mas os bandidos devem tê-la capturada. O dono do navio deve ser o responsável pelo sequestro. Agora quando eu já sei quem é o dono do navio, eu não sei como. Vamos lá. Uma criança escondida. Lá está a vela colomia. Preciso falar com aquela criança. Beleza, abriu um menuzinho bem pequenininho aqui. Não sei. É, clica em não sei o que. Comandos. Tem escrito aqui mesmo. Show streaming list set out. É, por aí. Tá, abriu pode ficar no mixer. Eu já tinha passado aqui. Ah, tem que recuar. Falou, tem goto, copo, paneu. O pessoal só não acelhe aí. Vai lá, vai lá. Beleza. Tá no grupo, tá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Apareceu aqui a minha conta do mix aqui. Tá o login. Embaixo apareceu o tio, control, paneu. Aí você falou? É. Aí, conectei aqui. Tá arrivando. Por isso que eu gosto. Por isso que eu gosto do Cris. O Cris é empresário. Pensa como empresário. O que que foi? Ele já bateu, já deu a, deu a, 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 como é que é? O diagnóstico do que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? Dá. Dá. Dá esse papo dado. O que tá acontecendo com os jogos. Ah. Tá, abriu aqui o menuzinho aqui. Onde é que você falou? Pra configurar um comando? O chat. O chat. Cara, é, vou te dar a ideia. Qual é, aonde é. Mas eu não lembro de cabeça. Mas eu não. A lista. Na lista de comandos. Na lista de tipos de comandos. É no terceiro ou no quarto? É no quarto? É o chat. É, é, é não sei o que live. Live? Live, é. Quem deixa e quem entra. É de quem tá deixando e quem tá entrando no chat, entendeu? Ah, jacaréar. Não, pra mim tá parecendo assim, né? Lá no cantinho esquerdo. Direito, eu tenho tipo uns quadros com vários nomes aqui. Tá assim. Comandos, cortes, configuração, chat, regular. É, waitlist, sublist. É, mas olha só. É no terceiro ou no quarto? Tipo de comandos desse aí. Ele vai aparecer um comando. Que é um comando de... É, peraí, deixa eu ver. Peraí, aaa. Vocês estão vendo, né? Eu tava aqui querendo transmitir o jogo, ele não deixa. Aí depois vocês vão reclamar comigo. Ah, ensina aí o macete. Aí. Caramba. Deixa. Skari... Gui. Aí, que tu manda Skari Guy. Peraí. Peraí. Ele vai pro Scott Bot. AutoRush. Peraí, peraí. Não. Lesgo. É lesgo. Não, lesgo já foi. Peraí, perdi aqui. A pasta do comando. Onde acha os comandos? Peraí. Ah, tá aqui. Não, peraí. Peraí. Bagoçou aqui. Passagem, user. Caramba, eu demorei pra caramba pra achar isso. Eu vou dizer pra você, sabia? Não, pior é que eu acho que é assim. É o comando que todo mundo mais usa. É settings. Ah, eu clico. Settings. Aí é, ó. Pra você fazer o setting join e o setting leave. Entendeu? Aí meu celular está fora. Ah, não é que esse aqui sou eu? Ah, pá, gostei da lança. A lança é legal de jogar, ó. Ah, pá, gostei da lança. Ah, pá. Ah, pá. Obrigado. Obrigado. Ah, a comida da mãe, com certeza. Ela faz um perdiz com mostarda delicioso. Eu vou te matar. Vai, ah. Não vai, não. Já morreu. Você, teus parceiros. Por que o guarda teria essa chave? Não, por que o guarda teria a chave? Para abrir uma porta, cacete. Acabou. Para que o guarda teria a chave? Para abrir a porta. Para que serve uma chave? Para abrir a porta. Fadeado, fechadura. Sim. Sim, Guirim. Caraca. Ô, Mixer. Pelo amor de Deus. Não achei. Em settings. O que houve aqui? Eu, agora, eu não consigo logar no mixer. É mole pelo celular. Vou ter que fechar tudo. Fechar isso aqui. Fechar isso. Câmera. Isso. 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 E isso. Isso também. Agora, de novo. Eu acho que o settings... Eu acho que tem uma lista de comandos. Embaixo tem uma lista de comandos. Eu acho que vai ter. Peraí, tá conectando o meu aqui. Eu fechei aqui que acho que bugou. Isso mesmo. Agora é que vai fazer. Agora fecha. Eu fechei aqui que acho que... Olha o timing que ele tá dando aqui. Peraí, pegar o outro comando. Ah, achei. Alerta settings. Tem uns comandos aqui. Tem umas caixinhas aqui escrito host alert. Não, não é isso. Não, não é isso. É set join anúncio on e set leave anúncio on. Peraí, só um minutinho. Que eu já vou... Não, tem um assim. E chat alert. É sub alert, follow, host, use join, use leave. Não, peraí, peraí que eu vou te mandar a tela. E aí tu já leu os comandos aqui. Deixa eu abrir aqui o... Aonde... Eu não quero ver a foto do Thiago. O Thiago eu conheço. Pronto, tá aí, ó. Viu? Quando você vê, é todo seu. Hora de fazer expor, mulher. Alô, alô, voltei. Oi, tá, achou? Achou. Peraí, deixa eu ver aqui. Ui, já vi que vai dar trabalho. Por quê? Tá bem diferente do seu aqui, pra mim. Como assim? Tu não tem isso? Vai ver. Você vai achar? A missão secundária é uma nível 30. Vambora. Beleza. O Fernando, não querendo abusar de vossa pessoa, você poderia entrar e sair do mixer rapidinho? Sim. É só logar e deslogar. Já estou entrando. Não, não achei. Ó Ou entrou Embora eu ainda continue com uma pessoa só vendo Agora sim mudou pra dois Fala Eu entrei pra sua game tag Sim Sim O Tiago Só copia esses dois comandos que eu te mandei Até o on, tá E dá enter Só isso Com o Scott Bot ativo ele passa a funcionar assim Quando alguém Na tua Na tua Na tua Na tua transmissão Você vê quem entrou Ih moleque Tá nervosa Aparentemente Aparentemente Tá com Um segundo Talvez menos de lag Ah Mas isso aí é normal Não É muito pouco Geralmente eu pego Lags muito alto E Tô realmente pressionado Mas é De maré Não reclama Tem nada demais É só dois comandos que você vai usar Não É só inserir esses dois comandos Não 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 É só sair Esquece isso bicho É só botar o O O É só botar o comando No 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 Ele não Mostra nada Tá Quando você botar o comando Ele não vai mostrar absolutamente nada Só entra o comando e pronto É colocar esse comando e 7 Não é isso Isso é uma exclamação 7 A exclamação Do jeito que você mandou aqui É Só até o on Né Óbvio né Que o on é pra ligar O off é pra desligar A off Eu acho que não vou ter paciência Pra jogar esse jogo Da Resident 3 De novo Só pra fazer as conquistinhas dele Não Mas tu tava jogando ele de novo Sim Só pra fazer as conquistinhas Pra pegar o O Pra pegar o GameScore Olha Olha Tu tem Você tem que fazer No teu Acho que tu fez É Porque tá aqui Eu tenho que sair Peraí Tu tem que tá no teu No teu É que você Não sei se você tá vendo A minha transmissão Eu tô vendo Eu tô vendo um cara flutuando no ar Isso tá muito estranho Ele parece fazer parte daqueles truques de mágico Que ele tá com o bracinho caído pra baixo Fernando Tipo alguém deitado com o braço pra fora da cama Eu vou passar embaixo Peraí Pra lá Tá Entrem né Mas aí tudo bem Muito estranho Deu até medo de ver Ataque de predador Aonde? Aqui Tá Vou digitar aquele comando de novo Pode digitar Coloca o on E o outro Você coloca o on Barra Não Só on Todos os dois Só on Um é join O outro é leave Um se juntou O outro é de saiu Fulano se juntou Fulano saiu Puta merda Mulher tá longe da pampa Tá num barco É isso aí O imediatra tá nadando Tem que vir aqui Trazer um barquinho pra mim Muito bem Tá num barco Shares Tua Exfei Passa Caraca, mano Parece que deu certo Ativou aqui o comando 2 Aí, pronto Agora, não sei É que você saiu com o streaming, senão tu já tinha visto O maluquinho que entrou aqui e saiu correndo Eu vi, eu tava vendo ali Aí apareceu pra você o comando? Ah, bom, aparece só você vendo, né? Sim, sim, apareceu Eu coloquei aqui, ele ativou, Scott Pode aparecer aqui pra mim Quer dizer, tá ativado já no meu canal aqui no Mix Manda o convite agora Deixa eu... Deixa eu... Aqui pra cá Aí, Tizinho Chega aqui, na merola do barco aqui Assim Vai nada, porque eu já vazei Pensei que tava com espada, tava de lança Olha, tem outro cara ali já Caraca, maluco, sobe do barco Agora vai Vê o barco da mulher? Sumiu? Ah, não Ah, tá, esqueci de perguntar Como é que é o streaming? Ele já vai ficar ativado direto? Fica Você tem que ficar de olho Que eu reparei o seguinte Quando ele atualiza, ele desliga Ah, sim Seu aplicativo vai atualizar, né Isso Beleza Esse comando aqui é universal É essa desse aplicativo Ah, não sei, cara Eu acho que eu tô com o outro ativado aqui na minha conta Não sei por quê Não é, não tem ativado Eu acho que é do Deve ser do tweet Como a vida Faz tempo que eu tava mexendo Ai Caraca, maluco Uma moqueca que eu dei na boca da mulher ali Voltei metade do redém da tia no chão É isso aí, tiazinha Não se mete comigo não Eu sou a Medjay E o Medjay Cuida do povo Medjay é o cara O jogo me fez ir pra longe Devagarinho Onde eu tava Isso aqui eu já peguei Tá Qual essa é a pergunta? Onde eu个 Obrigado. Você sabe que é nunca, mas um dia eu devolvo. Obrigado. E aí, minha tia, segura teu barco aí, valeu? Obrigado aí, valeu. Consegue teu caminho aí, mulher. Corra paciência não, valeu? Ô, peixe. Ah, fiz um teste aqui. Agora apareceu aqui que eu tô no chá. Cato aqui, ó. Pra mim. Aí ele mostra que você entrou, se você sair, ele mostra que você saiu. É legal, aí quando alguém entra, que você percebe que o cara entrou antes do cara fazer como a maioria faz, entre sair correndo, dá pra você mandar o H, entendeu? Pô, fulano, valeu aí e tal. Vou estar presente e tal. Tem uns caras que nem adianta, cara. A maioria dos americanos, eles entram, você tá falando outra língua, eles nem ficam. Sai correndo. Corre, literalmente, eles saem correndo. Eles entram, escutam você falar duas palavras, eles saem. Ah, cansei. Tu tava aí, cavalo? Bora. No caso aqui apareceu só pra mim, porque eu sou o dono da transmissão, não aparece pra você. O meu tá aqui no azul claro. Aparece pra você quem entra no teu chat, aparece pra mim quem entra no meu chat. Eu acho que só aparece junto quando é time. Tá, mas a gente... Sim. A gente tá aí com o stream. É um negócio de... Você criou lá o Noznerd, lá, tipo um grupo? É um time. Eu nem entendi aquele grupo. Ele chama de time. Ah, é. Tá. E... Pausa pra carregar a minha. Se for do time, aparece pra todo mundo. É. Como é que é esse do time? O time você tem que ter não sei quantos sparks pra criar, porque o time é justamente pra você fazer transmissões em parceria, né? Então, assim, o meu time é todo mundo do Noznerd, porque quando a gente tá transmitindo em time, a gente, em teoria, tá dividindo o mesmo público. Eita, caraca, que eu quase matei o cavalo. Se você ver a banheira que eu tô dirigindo aqui... Nossa, não vira nem... O carro não vira. Tu viu isso que eu fiz com o cavalo. Agora que eu pulei uns 20 metros de altura com o cavalo, tu ia chamar a Sociedade Protetora dos Animais. Ah, vou te falar o nome do carro aqui. É um Mercedes-Benz 300 Céu 6.8 AMG. Aquela banheira com o carro esticado. Não tem tração nenhuma. Acho que é tração do dia pra frente. No Forza eles botaram de novo o limusine. Acho que eles gostaram do pessoal achar que... O limusine é profissional, pô. Mas eu acho que eles gostaram do pessoal achar que a limusine era o treino da Cia. É, do Mecham, da Record. O Divulgou. Gratuito. Pô, imagina em 4K, hein? Nossa Senhora. Que gozine em 4K. É tão real que não sabe nem se é o jogo. Eu cada hora. Imagina em 4K. Onde vocês estão indo, filho? Falta aqui. A XDzinha tá doido hoje. O primeiro que ele vai testar é o Forza. Com certeza. Ele falou que vai tentar transmitir direto do Mix em 4K pra ver. Já tá habilitado, né? Transmitir em 4K. Ele tem 60 Mega e... 40 de downloads, alguma coisa assim. É, transmite de boa. Só que nem todo mundo vai assistir, né? Mas ele vai deixar gravado no YouTube. Com esse trechinho pra ver. Em 1080 que a gente vai assistir, em 1080 a 60, a gente vai perceber a diferença. Vai. Vai dar pra perceber. Hoje eu postei um vídeo no... Nas Nerds. No Facebook. E ele sim é um vídeo que dá pra você ver as diferenças. O cara põe dois monitores. 1080 e fica mostrando as diferenças entre o X. É um desenho de uma aranha. Ele fica mostrando. O desenho... A mesma imagem. No FET e no X. Tem. E aí ele fica mostrando. Uma e outra. Aí ele liga o 4K, desliga o 4K, liga o 4K, desliga o 4K. Só pra você ver as diferenças que gera numa TV 1080, cara. Nem num monitor 4K. O que eu pesquisei? O cenêfero escondeu três artefatos em suas pirâmides. Já o pai, não. 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 Um. Outro, na curvada. Aqui teve o projeto alterado, obviamente, depois de Meidun desmoronar. E um, na sua tumba à pirâmide brilhante. Sua melhor e última obra. Tenho um dos artefatos, mas os bandidos roubaram o outro de mim. Você vai ter que recuperá-lo. Onde isso aconteceu? Eles acamparam no rochedo ao oeste de Mentos. Vai encontrar eles e seguir o curso do rio. Também vai achar um caminho para entrar na pirâmide brilhante, para pegar o último artefato. Acho que tem uma abertura no alto, mas é uma escalada e tanto. Quando jovem, eu podia subir lá, mas... Vou dar uma olhada. Quantos bandidos estavam lá? Todos eles, eu acho. Nossa Um artefato de Condoleiro de Jocos e um artefato da tumba de Sennéferon. Cadê meu cavalo? Cavalo Ai, ai, ai. Lá, vou eu entrar em tumba. Lá, vou eu entrar em tumba. O que eu mais gostei desse jogo é passar nas teias de aranha e elas queimarem. Elas queimam muito bonitinho. Falando em 4K, hoje eu vi um vídeo do Just Cause 3 no Xbox One X. E ele estava rodando a DLC, uma das DLC do jogo. Uma das expansões, né? Perfeição, sabe? Tem aqueles... Porque o jogo normal você tem umas quedas de frame que irrita. Sim, só que eu acho uma sacanagem da produtora que eles não corrigiram o problema dessa geração, mãe. Ah, mas, miguinho, o bichinho é pesado, filho. E esse programa, ele pega tanto no Xbox One, no Play 4, e no Play 4 Pro também continua o mesmo problema. Agora eu vi um vídeo que estava, meu, era da DLC. Estava perfeito o jogo. Estava maravilhoso. Aí eu queria saber como é que isso vai estar. Eu gostei do jogo, só que essa queda de frame... Eu gostei, joguei, tudo e pronto. Se eu comprasse um X, era mais um que eu não ia nem olhar. Porque eu já zoiei ele o suficiente. Ah, eu estou falando do vídeo da agulha. Saiu o vídeo lá falando do jogo, isso aqui, acabou de sair. 24 minutos. Que não tinha saído. Uhum. Ah, não. De novo o jogo. Porra. Ah. 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 Obrigado. 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 Isso é o Mr. Red. De onde foi que eu lembrei do Mr. Red? Aí, maluquinho. Cheguei, hein? Aí. Passando geral. Não precisa ter... Precisava fugir, não, mano. Tu já tinha que ter fugido. Olha o outro lá fugindo, ó. Ih, malandrão. Só que nem tanto. Morreu ele. Morreu os parceiros. Morreu todo mundo. Eu tenho sério problema de convívio social. Não sei lá, ó. Às vezes eu fui num... Num... Pixi, pixi. Um pixi. Ah, um pixi. Aqueles caras que cuidam da cabeça. Aí ele disse que eu era... Salsich... Salsichopata. Salsichopata. Ah, sei lá. Diz que eu não acho parada. Ah, isso aí. Isso aí. Isso aí. Que eu era umas paradas assim que... Não gostava de gente. Eu não gostava de gente, entendeu? Aí, pô, mano. Aí. Falei pro cara, qual é, maluco? Eu gosto de gente sim. Aí ele falou, não. Tu tem um desvio de comportamento. Falei, maluco. Eu gosto sim, hein. É melhor tu falar que eu gosto, senão eu gosto você, entendeu? Aí eu acho que... Sei lá. Não sei qual é, não. Por que que o cara ficou achando aquelas paradas de mim, não? Opa. Cruzes, bandido pra caraca na parada, maluco. Me amarra assim, quando a parada é de fierce. Você configurou aqui aquele menuzinho do Mix aqui da... O que é? Sharp, texto e... Não. Chegou a mexer alguma coisa aqui? Mexi nada. Só mexi nesses dois comandos que eu te falei. É muito? É muito, Be위. É... Alyssa e Maxi ugh surge a faim. Isso aí fica a metáu. Ah, olha essa cena. announcements para não fazê-la? Obrigado. Obrigado. E o cara apagando o maior Raul aí? Eu. O que aconteceu com ele? Eu. Sobe na pedra, verme. Ô, verme, quando tu gosta de complicar a minha vida. O que aconteceu com ele? 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 Tchau, tchau. 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 Vem cá, vem, doidinho. Isso aí, chega pertinho assim. Olha quem tá aqui. Sou eu. Nossa, deu uma flechada na cabeça do cara. Os caras nem viram de onde veio a flecha. Tchau. Tchau. Vocês estão todos indo embora? Estão de sacanagem comigo. Se vocês foram embora, eu matei outro amigo de vocês. Tchau. 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 E aí Oi! Rastful Marro Seis... 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 Eu recuperei os dois outros artefatos Aha! Isso confirma minha teoria Por HA! É isso! Os artefatos formam um diagrama Mas... Falta uma parte Não tem como conectar eles Mas... Tem uma passagem no Aegipte Onde diz... O caminho se revela no cume primitivo O que aconteceu? Lá vem bronca Revem se referir ao piramidium No topo da tumba de Senefer A pirâmide brilhante Tenho certeza que deve ter uma chave Para o mistério por lá A vaga da mista principal ou secundária? É, secundária Aí o cara já quer que eu vá lá Olhar um troço lá no alto da pirâmide Todos os inestimáveis de Seneferu Ficaram perdidos no tempo Seremos os heróis que encontrarão E devolverão eles para a luz do dia Isso aí Eu não roubo tumba Isso mesmo, não roubo não Não, não, claro que não Prometo que não vai perturbar O descanso de ninguém nos campos de junco Hum Vou subir e ver o que consigo achar Tem cara de Homem-Araia, maluco? Vê se eu tenho cara de Peter Parker Essa vai ter que subir Porra Qual era esse doidinho, mané? Chegou agora na parada e já tá tirando onda Ô, ô, pegou, muito bem Pega aí Rapaz, isso aqui tá virando, tá ficando igual filme chinês O cara se mexe e faz barulhinho O cara se mexe e faz barulhinho Ali, a parada ali Ahá Que orifício, mano Essa é pra botar as placas que tu não trouxe, né? Ah, tu botou Tô Hum É Se tu fosse bom Tivesse aprendido com o chefe Não tinha esse grilo É, e quando eu coloco o pneu de chuva Eu me ferro mais ainda Tá ao contrário O chefe tinha te ensinado a pilotar na chuva O cara não anda, ele desliza Eu vi o que eu quis ver Tu tava fazendo o que aí, esconde daí, velho? Claro Eu descobri Que eu sou o baique É isso eu sei A arca? Deu pra ver o que parece um templo em cima Me siga Vou mostrar o caminho Não se meta, encrenca de novo Com você ao meu lado? Nunca Ah, eu solicitei a ajuda deles Para achar os artefatos Foi burrão, hein? Pede ajuda pra bandido Porra Porra, bandido é bandido, maluco Tá doido Eles eram bandidos legais Vai lá, Anaclete Me leva onde tu quer A entrada deve estar escondida, claro O chão parece molho aqui Vamos ver o que tem debaixo da areia Porra, o que será que vamos achar? O chão parece molho aqui Vamos ver o que tem debaixo da areia Fala aí, tchuzinho Falei que não tinha com o que se preocupar Falei que não tinha com o que se preocupar Vamo, por aqui Ahn Opa É que eu curto subir em pedra Olha, tem uma piramidezinha Anã ali Um piramidium perfeitamente conservado Uma relíquia dos deuses E fonte de tudo que é bom Os primeiros raios de Rá caíram sobre ele Iluminando o caminho do pássaro de mim Que sobrevoa as águas de mim Não sei porque que eu acho que esse velho vai aprontar comigo Vê, dinheiro pra pegar aqui Não acredito, só foi eu olhar e eu bati no finalzinho da corrida Pô, mas tu vai olhar pro lado no meio da corrida, pô? Não, tava na linha reta, né? Só que o carro deu uma bombeada Foi pro muro Ah, meu Deus Quase o perco Aí, vou dizer pra nada, dá pra você não Mas eu vou te dar um spoiler do mundo, mané Aí, presta atenção Os malucos vão invadir a parada Vão tacar fogo na biblioteca de Alexandria Melhor não levar essas paradas pra lá não, hein Ah, e se alguém tá vendo isso aí Vai falar agora É, Zezane, tô dando spoiler do jogo Porra, se você não sabe história Eu não posso fazer nada Meu amigo Chris Zeba entrou aqui Ó, o Mike postou aqui um... Eu acho que ele retweetou aqui Aquele Rison of Rome Tá fazendo quatro anos hoje Quatro anos? Pô, legal Mas no console, né, de aniversário É, pode crer Eu já pensou esse... Esse Rison of Rome em 4K, mano? Você tá louco Eu não duvido não, viu A galera já tem um dia com o Mike lá Você já pensou esse 4K na minha casa? Como é que vai ficar bonito? É, a TV de 65 Pô, pena que ele não vai chegar tão cedo Eu não tenho nem aquele patrocinador do canal Pra mandar assim Toma aí, mané Um X pra tu Patrocinador do canal O máximo de X que ele vai mandar pra mim É um X-Burger Toma aí, quer quantos? É um X-Burger E eu tô falando de X-Burger Não é X-Bacon Nada disso não X-Burger Aquele... Saca? Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Eu vi Tu ouviu? O que? Eu tava falando do cara aqui Que tinha falado pra mim Que tava pra montar a empresa Não sei o que Que assim que ela tivesse montado Ele ia me dar um X Como patrocínio no canal Ei, Bruno Abriu a empresa? O Bruno foi ali Já volta O consultório aí Tá patrocinando? Tu viu como é que é Tu viu como é que é Os caras, né? Tu fala com ele Aí depois eles ficam Nesse papo, né? Por quê? Não sei o que Não sei o que Lá Pergunta Pergunta se ele jogou na Mega Sena Não jogou Ah, se eu ganhar na Mega Sena Eu dou pra todo mundo da live Um Xbox One X Eu escutei Já viu? Ele falou que dá pros amigos Quer dizer Depois ele só dá um ou dois Aí fala Não, mano Falei que é só pros Amigos Ó o chegado É, os amigos O resto vai ficar esperando Entendeu? Sabe como é que é, maluco A gente conhece as pessoas assim Falar sério Vamos tirar o bandido aqui da parada Porque o bandido já tá cansando Essa voz esganiçada É foda, né? O dia inteiro, não Diz aí, moça Já prenderam outro ex-governador do Rio de Janeiro Tá ficando difícil, hein? Tá merda Bom, tá fazendo nada E amanhã E amanhã Tem que limpar A minha segunda loja aqui O que que é? Amanhã 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 Tem que abrir a segunda loja aqui Mas já? Tem caos aqui Já? Pra parar não, mano Não Pra parar É ponto de ônibus Mas você abriu a primeira loja Faz o que? Dois dias? Não A primeira loja Eu tava com um amigo, né? Tô dividindo Ah, entendi Entendi Agora entendi A primeira loja foi sociedade Isso Não, eu acho que eu vou cair do grupo Eu vou logar com outra pessoa aqui Calma aí, gente Vai logar com outra pessoa? Toma Eu vou vomitar Tem dois jogos dele Hum Se nosso bebê morrer Eu morro Não, minha loja Não fale algo assim Preciso ir até a casa do vidente Dorme Caindo? Tão me ouvindo aí? Tô, tô ouvindo Deixa eu ouvir Ih, opa O cara vai matar o boi Fazer ritual, né? Que porra é isso? Sei lá Eu acho que vai Porque ele botou Ele botou Já tô vendo aqui na transmissão Ele botou uma parada ali na cabeça do touro Estou aqui em busca do lagarto Ah, o lagarto Uma aflição imensa A cidade meia Sombra de uma maldição Doença Pesto O fedor venenoso do ar O largato É assim que se fala É Largato Você tá dizendo Não tem ninguém aqui Que vai falar que é o contrário Rapaz Tu tem que ver o seguinte Depende da região do país Que você esteja Entendeu? É Exatamente Ih Coitado do touro Ih, caraca O cara tá meio doido Quero fazer uma cumba Certo Ô, o irmão Tá sendo amaldiçoado Eu? Tô louco Ô, o Moacir Eu cheguei aqui Moacir tá morto Ah, tá Foi mal Quando eu cheguei aqui em Belém Aí eu tava vendo Uma notícia Duma área que tinha aqui Que alagava Um canal que alagava Aqui perto Aí apareceu uma tiazinha na televisão Aí a tiazinha, né Virou lá e falou assim Não Porque É Vocês tem que entender Que aqui não pode ficar assim Com essa situação como tá Porque chove Alaga tudo Aí vem bicho Na água Não sei o que Aí vem Como é que ela falou? Vem rato Vem Caraca Quase que eu Me quebro tudo nesse pulo Vem rato As crianças vão brincar Aí vai pra água Brincar na água Aí fica lá Cheio de chamichuga Aí eu Fica com Chamechuga Você já ouviu falar em chamichuga? Cara, nunca ouviu não O chamichuga é novo Ah, mas você não tá ligando É o nome a pessoa Até o Rambo Conhece o chamichuga No filme do Rambo Tem uma cena Que o cara tira ele Da Daquele poço No Rambo 2 Ele sai assim É o russo Tira ele daquela lama Aí tem um monte De chamichuga Agarrado nele Porra da pilha Acabou de vir a conquista Aqui Sangichuga Sangichuga Eu demorei Na hora que ela falou Um chamichuga Eu fiquei Chamichuga O que seria um chamichuga? Chamichuga 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 Sangichuga 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 Eu sou o mestre Das coisas secretas Era a repórter Que tava falando ou não? Não, não Isso é popular, né, cara Ah, tá É popular, popular Cara, mas é É fantástico, bicho Quando você Quando você sai andando É o que? Não entendi É o que que você falou? É sangichuga Era sangichuga Não Agora Você falou agora É o que? É fantástico, cara É, mas também É um adjetivo Para as coisas Muito Assim, além Da Da beleza natural Coisas que atingem Uma grandiosidade Ó, filósofo Não, ele quer Fazer graça Com a minha cara Eu respondo pra ele Ah, merda Entendeu? Na linha Na linha O que é? Ei, cara Não, o cara me deu veneno A minha Caiu É que ele votou no garotinho Ele tá revoltado Prenderam o governo Ah, o garotinho Eu votei no garotinho? Votou no garotinho Votou no garotinho Votou no garotinho E na garotinha Foram os dois presos Votou no garotinho Bacana Ele já tinha ido Eu sei Ele foi de novo Foi hoje Hoje de manhã De novo Ele e ela Já pode Vigir muito É fantástico É É Lembra A mulher falando Meu pai Meu pai De novo De novo Será que ela vai de novo? Acho que ela foi Uma das moleques Que mais recebeu o voto A mulher dele? Da filha A filha? Oi? É outra Se cato Cato já sabe Cara Campos aqui Entre Rio e São Paulo Tem Campos Meu irmão Campos inteiro Vota nela Ei tio Tu tá Ei tio Tu tá meio errado aí Nessa tua geografia Ah é o contrário É o contrário É o contrário Viajei Nossa Tá viajando É Viajei legal O que é isso? Algum túmulo? Que isso Bicho Aí Ih O bai O bai é Que tá meio louco Aqui Bom Tem uma luz ali Eu vou pra luz Vai fazer que nem Como pode Todo mundo fez essa conquista Eu demoro 100 horas pra fazer Que conquista? Jogando aqueles Aca da Nelgeo Aqui Que é tranquilão Hum 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 Caraca Baeque Tá muito louco Aqui Corre Baeque Corre Que o bicho Tá pegando Pra ti Aquela sombra É o devorador de almas Vai é que tá muito louco Caramba Essa câmera É essa cena aí É essa cena aqui Que ele ficou longe Visão panorâmica mesmo É Essa Essa que deu uma Você viu O Tizinho Tizinho deu uma parada Pra ele fumar ali Que ele ficou meio doidão É Tá Deu uma sopa ali Deu uma sopa ali Meio Meio ruim pra ele Ele não ficou bem não Olha Esse lugar Que eu tenho que passar É ele lá na frente? Ele tá se olhando Deve ser Deve ser Ué Ah é Caleap Caleap Me adicionou como amigo Ah é o Segunda personalidade do Moacir Não é? Eu não Não Qual o nome do cara? Caleap Falou Alfi Beleza aí Irmão Didi Acho Que porra É Essa Caraca Tem uma cobra Gigante Aqui Ô Baeque Tu tá doidão Baeque Não Não Viu não Tem um cara aí Falando aí? Não Não É o Baeque Aqui Que tá louco Vindo uma cobra Gigante Ah Veio O papagaio De Akuma Dele Ica Isso É muito Louco Esse cara Tá fumado Maluco Não é pouco Não Tá muito Fumado Guarda aí Doidão Carrega aí Carrega aí Jogo Faz o Loading Ica 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 Diabo É isso Deixa eu pegar Mara Deixa eu ver Imano A parada Tá muito Louco É Neck Veneno É Neck Neck Veneno Mas cadê o bichão Opa Já achei Valeu que eu já achei Tu tá Tu tá maluco Chapa Que mané Que varre céu Não tá nem conseguindo Ver a cobra Ah que beleza Ah que beleza Não tô conseguindo Acompanhar o jogo Ali Acertei Acertei uma flecha Na cobra Acertei uma flecha na cobra Pode Pelo visto pode Pode Pelo visto pode Isso Sou aquele que amarra as cordas E edifica o santuário Não vai devorar meu coração Caralho Caralho Que raiva Mané E com ele Barro o céu E morri Demorei a meia hora Pra entender Que era Que era Pra enfiar as flechas Muito Esquize Arrambara Pura noob Senhor dos mortos Aquele velho louco Me envenenou Eu pego o arco E com ele Barro o céu Não vai devorar meu coração Sou aquele Que afasta O que destrói Não vai devorar meu coração Sou aquele que afasta E destrói Eu pego o arco E com ele Barro o céu Sou aquele que afasta O que destrói E com ele Barro o céu Barro Barro Cara, ele já foi embora. O cara entrou, me fez uma pergunta em inglês e saiu. Ah não, de novo? Por que ele já tinha matado a cobra? Entra a cobra! Eu sou o grandioso, a pista dele! Eu sou o grandioso, a pista dele! Caraca, caraca! Caraca, caraca! Caraca, caraca! Caraca! Caraca, caraca! Caraca, caraca! Caraca, caraca! Eu não pertencerei àquele que destrói! Ah, para quem está perguntando no Forza Motorsport 7, está R$129. Tá bom preço. Onde é que está? Uma promoção já, acabou de liberar. Esqueça aí. O Ed está fazendo na live. Está aqui na live? Aham. Está entrando jogo novo todo dia? Não, mas entrou. Eu acho que entrou jogo hoje. Porque o... Como é que é? O sniper, Ghost Warrior, já entrou. Não estava em promoção. É, Ghost Warrior não estava não. Cadê a cobra? Fabrício! Ah, você está aí? Sabe que você é grande pra caraca, né cobra? Você não se esconde. Opa! Caraca, o bicho está pegando para mim aqui. Está ficando sem espaço. E aí, moa, curtiu os jogos Switch Gold? Cara, tinha um que eu ia comprar. Aí, tipo... Já está fraco, né, cara? E eu não tenho do que ir lá, mano? Não tem... Os quatro não tem nenhum, né? Está parado. Está bom, né? Vai matar os jogos grátis da Gold. Não, vai matar não. Você ainda vai continuar recebendo. Mas você nunca mais vai receber, tipo... O Forza Horária. É, porque tem esses jogos... Não, esses jogos... É... Você nunca vai, tipo... Tipo... O Game Pass é o serviço, não vai ver. Porque o Game Pass ainda tem a rotatividade. Os jogos vão sair de lá. Não vai ficar para sempre. Vão? O Xbox... Entrou, nunca mais sai. Você viu algum jogo sair? Algum homem vai sair. É, mas até agora... Não, sim. Sim, até agora nada, mas... Algum vai sair. Aí, vou dizer uma parada para vocês. O maluco achou a Arca da Aliança ali, maluco. Aquela ali é a Arca da Aliança. Não, 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 não. Só um pedaço de pedra. Ah, acho que é mimiminho demais. Não tem nada a ver isso aí. Ele vai empurrar a pedra. O Game Pass é outra coisa, o Game Pass é outra coisa. Claro que vai... Sempre vai dar game, jogo vinde. Não, mas tinha uma época aí que estava um monstro, meu. Pô, deu o Rise. Deu, pô... Não, o Dead Rising 3 não deu não, né? Pô, deu. Não. Não, deu o Lá e o Ivanira. Eu não lembro quais. Dead Rising está no Game Pass. Não, não. Ah, o Dead Rising... Então, aí você olha os jogos foda lá do... Mas vai dar a desenvolvedora, né? Se a desenvolvedora quiser dar o jogo, ela dá. Muito obrigado. A Sona, né? Não, ela pede permissão. A desenvolvedora fala sim ou não. Mas deve ganhar, né? Tipo, ó... Pra botar, eu vou comprar, sei lá, 100 mil de vocês jogos. Não, 100 mil. A cada valor, a desenvolvedora ganha. Ah, entendi. Por dar o olho. Eu sei que ganha... Sim. É a nada. Não tem 200, quanto ganha? Ah, 5 dólares, 4 dólares. Ela é uma coisa dessa. Ou menos. Acho que 1 dólar até, 2. Não. A BR é 10, 5 reais. Aí tu converter em dólar dá 2 dólares. Ah, o Bruno deu um... Já volto aí. Beleza. E aqui é aquele do grupo. Papo! Vou falar do teu ouvido. Um segredo. Que nem quem tá jogando o jogo vai saber. Fale, papo. Fale, meu filho. Qual é o segredo? Garotinho foi preso de novo. Garotinho foi preso de novo. O plantão do Jornal Nacional informa. As eleições de 2018 do Rio de Janeiro vão ser adiadas para 2019 por falta de concorrente. Todos os políticos que estavam se candidatando estão presos. O garotinho já tava... Pô, tá demorando, né? Prender logo essa bosta, né, cara? Prender mesmo. Você viu o... O cara já tá há um ano, né? O... Era o da Câmara de Deputados. Como é que é o nome dele? O Eduardo Cunha, né? O maluco já tá há um ano preso, mano. Passou água, né? O cara pegou... Ele tava com 16 e poucos anos. Ele desceu agora pra 15 e 10 meses. Ainda tem mais 3 julgamentos. Cara, como é que ele pega 40? Pega 30 e sai com 15. O problema não é ele pegar 10, 15, 20 anos. Ele pode pegar mil anos na cadeira. Ele não vai ficar esses mil anos na cadeira. Não, o problema não é nem esse. O problema é ele sair, se candidatar e votarem nele. Eu saio com 15, cara. Bom comportamento e tal. No Brasil é isso. É um terço da pena. É um terço da pena. Sai com 10 anos. Então... Mas se for bom comportamento, se não for pegar em outro crime, é outro que a minha residência tem que cumprir mais de um terço. Da primeira... Da primeira... Da primeira do negócio. É, aí... É assim... A cada momento... A cada vez que você é condenado, a coisa movimenta. Mas de qualquer forma, você só cumpre 30 anos de pena máxima por um crime. Por um crime. Por um crime. É esse que é o problema, né? E eles estão com vários crimes. Então por isso que eu acho que vai ficar bom um tempinho legal, né? Ah, o problema não é esse, cara. O problema é esse cara sair, entendeu? Da cadeia e nego votar neles. Aqui em Belém tem dois casos. Isso é direto. Você votou... Pô, o Collor recebeu... Sim. 5 milhões de votos. Eu não tô nem... Eu não tô falando o Collor, pô. O Collor saiu em 92, voltou em... Sei lá... 2 mil. 8 anos depois. Não, você não poderia votar ele nunca mais. Pô, ele recebeu um impeachment. Mas ele foi impeachment, mas... Não, vamos lá. Ele foi impeachment, mas não foi julgado e condenado em nenhum dos crimes do impeachment, tá? Ah, entendi. Aí todo mundo, ah, entendeu que ele não foi e... Porra, beleza. Não, mas assim, é um caso à parte, tá? É outra história. Eu entendi. Impeachment é um julgamento político. Não tem a ver com um julgamento criminal. Diferente desse povo. O que eu quis falar pra você, o que eu quis dar a entender pra você é que eu não votaria em cara que ele tá sendo investigado. Sim, eu não concordo. Não importa se você é ou não é culpado. Se você tá investigado, eu não vou votar em você. Entendo, entendo isso. Mas assim, a questão não é essa. A questão é que... Só exemplos aqui de Belém. O Paulo Rocha, no Mensalão, ele foi acusado de ser mensaleiro. Detalhe, sabe o que ele fez? Ele... Confessou que era mensaleiro, que tinha recebido dinheiro do governo pra votar. E aí o que ele fez em sequência? Pediu a renúncia do cargo pra não perder os direitos políticos, tá? Alegou que só tinha feito porque o par fez e não ficou com dinheiro, mandou o dinheiro todo pro partido. Eu prometi... Veio pra cá e o que fizeram? Votaram nele. Eu não fiz. Tudo bem. PT. Ah, mas é o PT. Cara, outro partido. Teve um bispo, pastor, sei lá o que que é, um Bergson. Para que nenhuma mãe tenha que passar... Se envolveu naqueles escândalos das ambulâncias. Eu não sei se vocês lembram. Várias ambulâncias foram doadas pra municípios. Tudo superfaturada. Ele era um dos envolvidos, réu confesso, pediu desculpa e o pessoal da igreja votou nele de novo. O que adianta, cara? A igreja é maior que tudo. O que que adianta, cara? Sabe, você ter no Brasil um condenamento, uma investigação, se o povo vai lá e vota no cara porque ele pagou uma torneira, porque ele disse aleluia numa igreja, porque ele passou a mão na cabeça do teu filho. Porra, foda, cara. É difícil, o povo... É inculto. Infelizmente é uma verdade, o povo cague e anda. Entende? Aí você fala pros caras, porra, mano, você tem que se interar de política. Você tem que se interar de política, tem que entender como funciona. Ah, eu não quero interar dessa porra, não. Não, pra mim tem que ter a matéria. Pra mim, tem que ter a matéria no colégio. No segundo grau? Sim. Primeiro grau. Ginásio, né? No segundo, né? Não tem a mentalidade política no primeiro, não tem? Mas, cara, política é o quê? Política é troca, eu te dou, você me dá, a gente conversa e chega em acordo. Isso tudo é política. Eu vou botar em quem, tá, gente? Só pra saber, ó, dos que estão falando aí que... Cara, é assim, pra falar a verdade, eu não tenho nem ideia de quem tá concorrendo à eleição. Não, Bolsonaro, Lula, quem mais? Luciano Huck. Luciano Huck. Ah, eu tô perguntando pelas merdas que a gente tá ouvindo. Cara, parece que o Alckmin vem pelo PSDB. Bicho, eu vou votar no menos pior. Isso com certeza. Hein? Roberto Justus? Mas, de qualquer forma, jamais votarei e votarei contra... Doutor Ray, o presidente... Jamais votarei a favor e votarei contra... Doutor Ray, ele colocou a candidatura dele. É, só o que falta. E mais. E não voto... E voto contra o PT, cara. Porque, desculpa, né? Deixar entrar de novo... Ah, o votário vai votar de novo, né? É, mas aí, se depender do meu voto pra ser contra, eu voto contra. De novo, não. Principalmente o chefe da quadrilha. É, vou votar de novo. Porque, realmente, aceitar o retorno do PT, hoje, num retorno, principalmente do nove dedos. Eu não falo o nome dele. O retorno dele. Ele é tipo o Voldemort, né? É, o não pronunciável. Pode crer, é o não pronunciável. Porque é foda, cara. É a mesma coisa que dá um atestado. Mano, é rouba aí, porque a tua quadrilha é foda. Rouba de novo. Entendeu? Rouba de novo, que a gente tá feliz. Só que a gente tá vendo a foto pra ele logo, de uma vez. Saudações, irmãs. Como imaginei. Uma das sacerdotisas está sem colar. Há quanto tempo você... Então, é demais, cara. Porra, é pedir pra ser burro. E é o que vai acontecer. Ai, eu tô... O pessoal, agora tem uma opção de ocultar os jogos que você não plantou. Mas isso depois volta ou se algum amigo seu... Não, se você abriu o jogo, pegou... É, vai abrir a conquista e já era. Aí, ocultei. Não, abri o jogo e não fiz nada. Se ele pegar a conquista, já era. Ah, tá. Mas aí, no... Mas aí, no... Eu sei, mas... Eu apaguei. Pra você, vai parecer que eu fiz jogo ou não? Não. Não. E lá no TA? Vai. Não, não. Não, no TA não aparece. O TA só computa se você pegar a conquista. O TA confia? Computa, sim. Se você pegou... O TA é um lugar legal, gostei, já. Gostei desse papo do TA aí com o que que ele tem lá? É muito cara? É de marketing. Você já jogou alguma vez? Ah, True Achievement. Ah, que ele falou TA computa, aí eu falei, opa. É, a gente fala... A gente chama de TA. Hum, tá. Esse negócio de esconder jogo é mó foscuro. Vai mudar o quê? O negócio de conquista, né? Não, mas... O que vai mudar você ficar escondendo o porro do jogo? Quer dizer que você tem um jogo, só que você não começou o jogo. Você comprou, tá lá, tá na sua conta. É seu. Ah, eu não comecei o jogo. Ah, eu comecei o jogo só pra ver se funcionava, né? Que tal? Não quer dizer nada. Ele só vai mostrar que você comprou o jogo, abriu e não pegou conquista. É só isso. Só ativando a conta. O problema desses caras de conquista é que esse povo é muito chato. Esse povo é muito chato. Ah, ele tem que ficar feio. É por quem não tem conquista. Ele tem que fazer 200 mil antes de acabar o ano. É verdade toda, pô. Banda de verdade. Essa porra é verdade do caralho. Mas e aí, moça, como é que tá aí? Já chegou ou falta quanto? 15. Faltar 15 pontos? 15 G pra ele chegar a 200. G? Sacanagem. Hoje, então, moça. Se Deus quiser, né? Tá difícil de conquista aqui. Ah, para de chorar. Para de ser chorão, pô. Ah, não tem um gel, mano. Tô, amor de Deus. Não caiu de graça. Mas ele quer, porque ele quer fazer os 200 mil. Prefiro jogar até o inteiro. Na verdade, eu peguei de graça, mano. 20 mil pontos sem morrer. Será que dá? Que jogo é esse? Vou até fazer uma de 15, moça. Vai ficar... Eu acho que é do Mega Drive. Sonic Win. É Super Nintendo. Iron Fighter, né? Beneterno. Teve outros nomes. Iron Fighter, né? No japonês, é Sonic Win. Só Sonic Win. Tá chato você conquista, hein? Tem que fazer Perfect, né? Não. 300 mil pontos em 5 mil minutos. 5 mil minutos. 5 mil minutos. 5 mil minutos é malinho, mano. Não é difícil, não. 5 mil minutos você faz, você... Nada. Você só tem uma vida só, né? Joguinho de nada. Não persegue, né, cara? Se você dá até o tempo, você já tinha feito 200 mil minutos. Seu tempo, eu sou... Acho que o seu tempo pôr uma pessoa, cara, nos dá até o tempo. Não, mas tem que fazer um de 15, moça. Pra começar a ficar uns três dias. O zero, o zero, o zero. Ih, 15 de tempo. Tantas babacas que fica contando redondinho, não. Ah, mas tem. Ah, eu não me importo. Quando eu bater 200, eu posso botar uma foto dos amigos e tal. Mas redondinho, não. Vou ficar procurando conquista de 15 pra isso, não. Tô tentando fazer uma de 100 aqui. Sim, maluco. Tu viu o cara passar na... E vai ficar aí, olhando de longe. Vem cá, palhaço. Vou voltar aqui, pariu. Como eu odeio esses guardas meia boca. Por isso que vai morrer assim, ó. Nossa senhora. Pelas costas. Vai estar. Vai. 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 O outro tá na tua, de boa Aí o que tem no meio do caminho? Uma cobra Ah, fala sério Por que botou essas porra dessas cobras aqui? Nossa, 59.200, tá? Tô malucu Ah, fala sério 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 Ah, vamos lá Vamos lá Suponho que vinho esteja a pedir demais Ah, fala sério E se eu mijar direto na sua garganta E falar que é vinho Que coisa buscar que você vê Para dar, hein? Porra Fica quieto aí no teu canto Pancrates Coisa pra caramba Ah, vou pegar aqui Beleza Pô, mas sacanagem minha não Tô ficando muito vagabundo É, A, G, R, P, Q, T, C, 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 C Pega aí, ô, Pancrates Bora Sai voado daqui Caralho Caralho Que foi 295 mil 300 mil Ganhava conquista Caralho Dá uma moral, velho Não vou quebrar este jogo Acho que eu vou procurar Conquista de 15G Para fazer um videozinho Agradecer pelo mundo aqui do grupo Um pouquinhozinho aqui, velho Para mim está parecendo você Com 829, 855 199 Ou 825 Deve ter sido Deve ter entrado as conquistas, não E Em algum momento entra É o Orison 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 Tem uma tosse terrível O lagarto Está marcado É o Orison Eu vou passar o geral Isso foi coisa O lagarto Terei O que não tem sangue De mais um sacerdote A ordem Está procurada Para proteger o Egito Eu seria capaz De matar Isso aí O negócio É passar o Ceral Ah, nível 35 Ah Nível 35 Que poeira Eu já te passei Já estou na tua frente Como você é amado Você nunca vai descobrir Ah Com a bomba Você é mais lerdo Que Ramses E ele já morreu Faz alguns anos E você continua Atrás Não vai manter Esse ritmo Vou sim Rápido animal Rápido Eu não posso perder Já perdeu Ganhei Vai ter que dar Para mim O que eu quiser Parece que eu venci Parece mesmo Ah Todos temos pontos fracos Sim E o céu é ser cortês Na vitória O que está acontecendo A rainha logo vai se pronunciar Vamos lá ouvir Sim Sim Como é que é Carrega logo Vamos embora Passa mais tempo Carregando Que jogando Coisa Olha a Cleo O que é O povo está meio revoltado Aqui mané Hello JTVM O que é que houve aí Olha Ela está olhando Alguém no meio Da multidão Ali Multidonando Para ela Aê Aê É Porra Consegui Aê Pogou 200 mil Pogou Porra Mano Estou tão feliz Que eu fiz 200 mil Caramba Agora falta mais uma conquista Para acabar o jogo Aê Aê Está aqui 200 mil 335 Quem estará a favor de mim? 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 O que é isso? Aquela campanha Do estado Só tem uma conquista nela Curtinha Ele saiu O Thiago está no grupo? Não, o Thiago já saiu Porque eu olhei lá Na aba da Game Pass O Forza 7.1 está lá Mas quando você busca por jogo Aí o preço está reduzido Game Pass ou da Do Forza 7 Ele falou que o Forza 7 está na Black Friday Um saldão, né? Tá Está na Black Friday É, mas não apareceu para mim Na aba da Black Friday Eu fui no Procurei individualmente Em jogo É E aí estava Estava em 70 e 20 O 70 e 29, né? O Forza 7 Só um dos sacerdotes tem de morrer Preciso atacar com cuidado E aí 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 Fazer o que lá? A Black, né? Ah, amanhã que é a Black, né? É. Fora meia noite, tá tão monto. Estratégicamente é bom com a tal de amanhã. E... São todas as lojas americanas ou é uma unidade ou outra? Tem uma lista. Não, todas. Das aqui, todas. Cada uma, geralmente cada uma tem uma promoção diferenciada. Vai funcionando da meia noite, da sexta até a meia noite, 24 horas. Mas costuma também, Sargento, o preço se estender no final de semana, né? O preço vai até final de semana. É porque assim, é porque assim, as... A Black Friday, ela é na sexta. Mas nos Estados Unidos, ele já tem uma outra promoção agora, que é a Cyber Monday. E aí, a tecnologia, na segunda-feira, entra em promoção. Aqui tem isso também. Tem. Tem. Já estão adotando no Brasil. Mas, ô Sargento, é... É igual eu te falar, desconto já tem 80%. 80% é... Uma cueca encalhada lá. Não é todos os itens que é até 80%. É tudo questão de... Não. Conhecer o produto, conhecer o preço, só saber se está valendo a pena, né? Já. Porque tem muita enganação também, né? Tem, hein? Igual mídia física pra poder... Combater os da Light, que é difícil, né? Lembrando os do... Os da Black Friday, né? Porque... Porque geralmente a mídia física está mais barata que os... Aqueles promocionais, né? Os da semana. Sim, sim. Vamos lá. Ai, desculpa, cobrinha, mas tu vai torrar. O que é isso? 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 O Márcio saiu a francesa. O Márcio saiu a francesa. E que os assassinos de Remus sejam mortos. Sinistra! Tal da Cleópatra. Cleozinho é do mal, mano. Mandou passar o Serol. Bom, se foi outro chefão... Em teoria devia rolar uma conquistinha aqui. Você matou o Largato. Você matou o jacaré de parede. Eita! 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 Fala! ... Eita! 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 E aí E aí Rapaz, esse troço aqui de matar gente no Egito é grande, rapaz Credo, é muito lugar para você andar, é muita gente para você matar, cansa Tem uma história aqui, acabei de matar um dono largato, como diz o outro Ah, ótima hora para você sair fora Boots Não achem que eu estou ficando doido, é só eu estou aprendendo egípcio Arcaico, arcaico Tem que tomar cuidado Eu ia ter ficado longe daqui E aí 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 Obrigado. Puta que pariu. O que pariu. O que pariu. O que pariu. Ou pelo menos ele mostra que está dentro da muralha. Caraca, bicho. Não consigo descobrir como eu chego. É. É no Palácio de Apries. Caralho, bicho. Está foda. Porque eu já rodei aqui. Já entrei nas portas. Já fui para um lado. Já fui para o outro. Estou. Já vou botar na boa aqui. Estou rodando com o drone aqui em volta. Pô, funciona igualzinho um drone, pô. Marca-alho. 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 Espera aí, será que é nas guaritas? As torres, aí eu desço Tá, agora eu tô vendo aqui, tá vendo? Bom, eu não sei se tu tá 100% no timing É o papiro, eu tô girando basicamente em volta dele Deixa eu baixar a qualidade, deixa eu botar Pera aí, eu vou fazer assim E aí eu vou voltar no mapa e vou girar Senua em volta dele aqui Eu já tentei aqueles prédios ali onde eu tô Mas eles não tem nenhuma passagem pro muro Eu tô aí aqui Agora travou aqui, pera aí Fechou Merda Caralho, eu odeio essa minha internet, pelo amor de Deus Vou botar o baixo a latência aqui, que não vai rolar Tá, agora abriu Vai vendo aí, quando você tiver, você me fala que eu vou dar uma olhada Numa teoria aqui Não tem Também não Também não Tá, vamos ver se o bar agora tá Tô vendo aqui Agora não tá travando mais Tá com ele marcado aí no mapa, hein? Tô Abre o mapa aí Eu vou lá Pra você ver Pera aí que eu tô, eu me afastei Porque eu tava tentando ver se nessas torres tinha entradas Aí nesse corredor aqui, ó Ele fica marcado bem aqui na minha frente, ó Tá vendo? Uhum Bem ali Só que Quando eu olho aqui, não tem nada É que ele tá nessa área É que ele tá nessa área, mas Eu acho que tá na parte de baixo Isso aí tem um negócio que tá de baixo Desce aí nesse coqueiro aí Desce aí É, mas aqui É que eu te falo Aqui é só mato Não tem mesa pra ficar o É papiro Então E ali dentro Não tem um negócio Esse negócio d'água aí Não tem um que tu pode mergulhar Não tem um que dá pra mergulhar Deixa eu ver aqui Se não tá aqui dentro Não E tem uma escada ali pra direita, eu acho Aqui Aqui Nem nada, ó Tá vendo? Nem nada Não, não Não é aí Não é aqui Se fosse nos canais Mas também Entra ali dentro do É um palácio, né? Entra dentro do palácio É um palácio É um palácio Esse que eu peguei Esse não é o que tu mata o crocodilo Não, não Aqui é onde eu matei o lagarto É, o lagarto Lagarto, tá certo É aqui onde a Merda Aqui é onde estava a Cleópatra Cara É um CG, entendeu? Mas não é aquilo, não É, eu achei legal que eles tentaram assim Fazer ela realmente como se Não americanizada, né, velho Sim, isso A maioria dos filmes fazem isso, assim Ela não é Alice Taylor, né? Abre o mapa rapidinho Eu vou abrir o meu aqui Deixa eu salvar o MyEffect Vou abrir o jogo E olha E olha E olha A gente já explodiu Está a 45 metros da minha posição Na verdade agora Na verdade ele está a 12 metros da minha posição Está com cara total O Claudio está dentro dessa muralha Dentro do muro Mas como eu entro ali dentro Porque eu já rodei isso tudo aqui Mas está no nível Está no nível Eu ia olhar aqui no mapa Não lembro Só que essa merda está atualizando 50 e 52 Usa a Senu de novo Ela não marcou O problema é que a Senu é precisa Ela marca Tu vai na boa O que tu acha É isso que é estranho Porque ela marcava Ela deixava marcado bem certinho Só que essa aí está como se estivesse na área E assim Se você olhar aqui Não tem nada Está vendo Não tem mesa Porque geralmente Quando você faz assim Ela já marca logo Achei Não está ali em cima Olha por onde ele está Do outro lado Porra Mas isso aí É para sacanear É dentro do negócio Em cima do armazinho Esse aí eu peguei Eu não lembrava não Caraca Do outro lado De onde está marcado A tomar no olho Do seu rabo Muito équio Você já fez todos os Ah, tu já fez tudo As missões secundárias Os papiros Eu não fiz todos não Ali tem um papiro Os papiros Eu peguei todos Tem um aqui Perto de onde eu estou Que é facinho Eu não fiz todos Eu não fiz todos não E alguns eu fiz assim Na cagada Exatamente Então o lugar Pulava e Não achava Na cagada Tem horas que rola Mas tem horas que Porra Tem um aqui Perto de Memphis Não, não achei ainda Todos os Todas as constelações Dá uma roupinha bem legal Ela não dá nada assim No combate Mas Mas é legalzinho Então Ela Ela atriz Não é Alice Torne No É alguma coisa Torne Ela está no Porra Guerra Game of Thrones Ah é Não é Alice Torne Ela é a A irmã do Espinho 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 A A Ex do Joffrey Tá ligado Ela é a dubladora Da Uma das personagens Do jogo Não é Alice Não morra no sábado Pô, mas aí Sério, morrer na sexta Morrer na sexta Atrapalha o fim de semana É isso, né Aqui, ó Aquele inglês dela Britânico, porra Ah, bem da hora Vou falar em inglês Britânico O cara que faz Walking Dead Eu descobri um dia desse O Rick Ele é britânico Ah, sim Eu acho que tem uma surpresa Para falar Aquela A que faz a raid No começo da hora também Eu acho que ele é bonito Sei lá Daqui um Menos de um mês Sai dos faróis Ela não é linda Não tão linda Quanto eu esperava Aquelas histórias Mas eu quero ver se eu vou ir assistir No cinema, velho Eu ia assistir A Liga, mas eu não vou Mas o Star Wars Eu tenho que dar um jeito Porque aqui eu assisto Nessa merda de cinema Que tem aqui na cidade E eu tenho que ir para o outro É uma aqui Que nem eu te falei Te lembro Que eu te falei Que é Cadeira de madeira Que é a poltrona de modeira É Madeira Poltrona de madeira Merda Que beleza Aquele cinema Tem mais cara de motel Que cinema Só vai quem quer Trovar alguém O paciente Filme preso Não Ali Capaz de sentar Num afelpo Num cupim ali Que bagulho Feio da porra Puta O cinema velho É uma merda Cara Tá que pariu É E só tem um filme Né É Só tem um filme Né Tipo Tem Liga da Justiça Agora Por uns dois meses Talvez quando Lançar o Star Wars Eles mudem Mas é só um filme Por vez Não mano O pior é que é assim Véi É Por vez Tá moderno Então É como Cara É como se fosse O cinema antigo Só que Na parte legal Porque o cinema antigo Tinha uma nostalgia Sabe Que era legal No Brasil É legal Porque o cinema É tipo Mais antigão Assim parece Chato Véi É Agora esses aqui Pelo amor de Deus É No shopping Aqui na shopping Né Porque na cidade Não tem shopping É um centro comercial Shopping Shopping de De Parece uma prática de alimentação Véi Só tem aquilo ali E uma Um filme por vez E ainda o pior É em 3D E tipo assim 3D Tem que ter o equipamento Com omba 3D Aqui na sala É uma merda É horrível Já Se fosse um filme Sem ser 3D Se fosse em 2D Véi Já ia ser uma merda Tu imagina em 3D Bom Faz um tempo que eu não vou Mas a última vez Com os amigos do meu forno Não tinha óculos 3D Pra todo mundo Tá te dando noção Véi Aí o cara Pô Não deve ser 3D Ah não Faz um desconto E assiste sim Véi Que marido É foda É foda É de lima É de chorar Que viagem Aqui é capão da canoa Coisa Essa aqui é a pai Véi O resto Impressa naquelas Não é que nem Não é que nem Na Bahia Coisa assim No Rio Não Mas Dá pra Avinho A Serra é perda Aqui Véi Olha aí O que é isso Nossa Aqui dentro Aqui na cidade O último filme que eu assisti aqui na cidade Foi o Vingadores Era de Ultron Depois eu larguei De bom O cinema Não dá Não dá Não dá Não dá É louco Não assiste Daquele jeito Eu assisti em casa É Não dá Vão Não dá Vão Vão Obrigado. 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 Por pouco. Eu adoraria um colar pra quem, mas é de um posto de tela que não foi o que fez. É mesmo, é bonita como uma deusa. Eu preciso a bênção de índices pra tirar a maldição da cidade. Não estou convencida de que foi tirada. É um observador. É um observador, onde é que tem isso? É um observador. A pessoa daqui é assim, crocou. A pessoa daqui é assim, crocou. Aqui, cara? A pessoa daqui é assim, crocou. 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 O que é assim, crocou. A pessoa daqui 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 é assim, crocou. crocou. A pessoa daqui é assim, 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 crocou. Não dá pra respirar Estou mais perto da origem desse veneno podre Perdoe-me por profanar seu eterno descanso Rogo que me conceda passagem Estas múnias estão vendo Não são a causa do cheio Uma oferenda para tirar o fredor Alguém esteve aqui ressentindo Alguém que não teme de mim Mas pelos santos deuses O que é essa podridão? Melhor descobrir de onde vem As múnias Elas apodreceram Isso é um crime contra os mortos Aqui A carne se decompôs Mas as bandagens estão intactas Se as bandagens estão bem O problema está no embalsamento O medo dos demônios Impediu o crime de ser desculpa Eu vou conferir o tempo de múnias O medo dos demônios O medo das komtam O medo dos demônios O medo das domina O medo dos demônios Obrigado. Ah, ar fresco. Uma benção melhor do que a do sacerdote. Avi. Variante de mim. Formar parede. Detenhe o inimigo. Preciso que possa comércio estar em perigo. Vamos! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. de filha da puta aqui no jogo. Como é que é isso? Gravou... Só um pedaço. Ele tá gravando... É assim, a... Peraí, peraí. Ontem, não. Ontem ele gravou tudo. Antes de ontem... Não, na segunda ele deu bronca mesmo. Eu acho que é... Eu tô acumulando muito... É, eu tô acumulando muito arquivo, eu acho, no... No mixer, aí ele não tá deixando... Ele tá cortando. Vou ver como é que funciona isso direitinho. Não, tá zoado. Eis aqui o galpão. Preciso ter cuidado. Que os deuses tenham piedade! Caraca, o cara cortou o nariz do outro. Me ajude, e acabarei... Tome! Eu aguardei! Pegue! Vou mandar quem escreveu o devoração. O selo de Anubis? Um sacerdote sabotou o nariz. A carta, a carta fala de uma caverna de bandidos. Vou limpar esse ninho de cobras de uma vez por todas. Areia? Eles misturaram ela com o Natrão. E... 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 Eu postei um vídeo hoje, Sérgio Lá no Facebook Um cara mostrou Espera aí, só que eu tenho uma caverna aqui Ah, achei O cara mostrando dois monitores 1080 Um com X e o outro com FET Aí mostrando as diferenças que faz Em 1080, não em 4K Ok É isso mesmo, é isso mesmo Ah, ele fica É É Mas é a principal, né É, essa parte é mais HDR Mas a quantidade de detalhe que limbar, cara É É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo, é isso mesmo o set está muito não tem isso é o primeiro jogo de corrida do a ele dá essa ele dá essa a pequena falha na hora de calcular a altura do carro do chão né a a cara eu sinceramente estou vendo a polêmica vou esperar sair os jogos da 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 plus porque eu vou fazer o programa de uma vez só mas a minha colocação vai ser nesse momento eu vou fazer não vou fazer a abertura do programa e quando passar a abertura eu vou falar o que eu acho então estou aguardando para o momento ideal vem seus seis a oito jogos dependendo de como dependendo de como você veja a questão é isso aí é uma é é uma coisa que todo mundo está querendo né eu 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 Tem várias questões em volta Galera, deixa eu pegar uma água ali pra mim rapidinho Falta muito pra zerar esse pacote aí Falta muito pra zerar esse pacote aí E 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 aí Você é acostumado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí de crocodilo que eu acabei de ver. Gostar, criar... Essa não. Ele está me influenciando. E é? E é? E é? Sabe... Ah, mas eu falo... O problema é que as pessoas esquecem disso. Ah, minha nossa! E aí, o... E aí, o... E aí, o... O que pensa que está fazendo? E aí, o que... Obrigado. O problema é que o povo adora reclamar. Ainda me falta uma pista, medjai altruísta. Volte esta noite. Um dia, encontrei um medjai dos mais poderosos, que afastou os crocodilos. Espera, isso... Olá, olá. Volte mais tarde, quando o céu for escuro. Eu vou dizer para você... Vai mudar? Vai... Parece que vai mudar, não. Vai mudar. O chão do palácio está refleto com os mortos que soube. Você viu na piscina partes de corpos humanos para atrair os crocodilos? Ah, que horror! Mas por quê? Oh, quem sabe por que os maus são maus? Eu cheguei bem a tempo de ver duas pessoas colocando corpos em barcos e partindo. Vou acabar com... Ai, e como seu leal companheiro, vou te dizer o caminho até os malfeitores. Um foi rumo ao palácio e o outro em direção ao templo de mumificação. Eis aqui a metade, como prometido. Um foi rumo ao palácio. Mas eu vou dizer para você... Eu tenho quase certeza que essa maior crítica dos jogos... É só aqui. Não deve existir lá para fora. Porque lá para fora isso não existe, bicho. O cara não vai entrar numa de brigar por causa de um joguinho... Que sai ou não sai na live... O cara compra tudo o que eles querem, bicho. O problema é que eu falo... Uau, os jogos não tão bons... Tá... Beleza... Tá... Tá... Ainda vem a promoção de fim de ano... Entre Natal e Ano Novo... Ah, mas na verdade, sabe qual a base dessa brincadeira toda? Aí que nego esquece só um detalhe. A Microsoft é uma empresa. Ela vive para ter lucro, bicho. Ela não tá aí para... Sabe? Para fazer alegria... Para fazer alegria de dois, três jogadores... Que querem ganhar um jogo bacana. Um jogo A, B ou C. Ela tá aí para... Gerar lucro. Eu vou ser sincero para vocês. Eu tenho quase todos os jogos que saíram na live. Baixei e peguei a maioria. Não joguei vários. Mas na boa... Nunca reclamei de nenhum deles que saiu. Os que eu tinha... Os que eu tinha... O único que eu posso dizer para vocês assim... Reclamei. Foi Sunset Overdrive. Porque eu tinha comprado o jogo... Alguns dias antes. Uns dias não. Uns meses antes. E aí, porra. Realmente. Eu só reclamei isso. Porra. Comprei o jogo e o jogo saiu. Mais... Fazer o que? Um dos canalhas responsáveis pelos ataques de prototipos. Mas é por aí cara, as pessoas estão reclamando, esqueceram que a Microsoft é uma empresa. As crias de Sobeck vão ter mais paz. Você já tinha visto a rainha antes? Eu vou dar uma porrada bem maior do que isso quando eu for fazer o Nord Nerdcast. Mas realmente vai ser uma pancada que eu vou dar porque cansa às vezes, né, de escutar as bobagens. Mas preste atenção. A Microsoft botou no Game Pass agora em dezembro, primeiro de dezembro, o Gear 4, correto? Quanto custa para você jogar o Gear 4? Não, não. Eu estou falando na própria... No próprio Game Pass. Não, ele vai estar custando... Ele vai estar custando 30 conto. Ah, sim. É, vai estar custando real. Mas se não fosse a promoção, estaria custando 30. Beleza. 30 reais. Vamos colocar preço cheio, né? 30 reais. Ah, não. 30, porra. 30 é redondo. Só tem o seguinte. A maioria dos jogadores que vocês conhecem... Iam jogar o Gear e iam jogar o Gear no Multiplay, não ia? Então não são 30. 45. Porque você, pelo menos, ia botar uma mensalidade. E isso eu estou fazendo de live de um mês. Fala aí, Lucas. Beleza? Então, o que acontece? Você vai ter que jogar um mês de Game Pass e um mês de live para você poder jogar o teu jogo online. Aí eu não vou jogar online, vou jogar offline. Beleza. Ela continua ganhando mais no Game Pass do que na live. Vendendo o jogo, né? Cara, ela não vai abrir mão de botar um jogo bom no Game Pass para botar na live. Ela não vai dar 12 AAA no ano. Porque senão ela não vende Game Pass. E ela quer vender Game Pass. Simples. O lucro é maior. Ela tem a vantagem de você ter mais... Para você também é mais lucro. Você não precisa ter live para jogar os jogos offline do Game Pass. Está reclamando do quê? Está reclamando do Game Pass. Está reclamando do Game Pass. Aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Uma tumba abandonada. Lugar estranho para uma loja. Ah, Neto. Bem-vindo à minha loja. Um mediário que... Ah, o Lucas Cabral está falando aqui que ele assinou no Brasil assim que saiu. Eu também, Lucas. Eu só não assinei no dia porque eu esperei uns esquemas de crédito. E aí eu peguei os 14 dias e depois assinei. Aí agora, como eu fui na FanFest, eu ganhei um ano. Não há nada de valor desta sala. Por que a comerciante venderia coisas tão baratas? Então está assinado, cara. Eu não vejo por que a gente reclamar do Game Pass. O que acontece é que muita gente reclama do Game Pass porque assim... Ah, eu tenho todos os jogos que estão lá. Aí reclama do Game with Gold. Ah, eu tenho todos os jogos que saíram no Game with Gold. Mano, quantos jogos você tem? Ah, eu tenho uns 500 jogos na minha lista. Caralho, mano. Não importa o serviço que ela fizer. Você ainda vai ter vários jogos que vão sair. Então para você nenhum serviço vai ser de grande agrado. É para a quantidade de jogos que tem, né? É. O cara que está há 10 anos na live, 12 anos na live... Não adianta. Nada. Eu que tenho 3, 4 anos de live... Tem muito jogo ali... E eu não... Que eu sinceramente assim... Já ganhei, já tenho... Não sou um cara de comprar todos os jogos que saem. Gostaria, mas não tenho essa condição. Ah, pô. Vou ficar reclamando por quê? Exatamente. Pode crer, Lucas. O Lucas agora definiu. Essa pessoa que acha ruim o Game Pass porque tem todos os jogos... Porque ele, né? Porque ele tem todos os jogos. Acho que o mundo gira em torno dele. É, mas exatamente isso não é. Porque assim... Vamos... Convenhamos. Imagina um moleque... Que tem acesso aos jogos porque... O pai e a mãe deve dar, enfim... Tem coisa financeira. Então essa pessoa tem acesso a todos os jogos que estão aí, os... Então... Então... Para essa pessoa... É... Já está muito cômodo. Agora... Seja... Já sinal... Mas eu quero ficar criticando um pouco... Não é inteligente. Entendeu? Eu concordo contigo plenamente. Eu não tenho todos os jogos. Porque eu sou meio crítico. Eu gosto de... Ver primeiro um jogo. Para ter a certeza de... Que eu vou comprar aqui o jogo que me divertiu. Ele vai arrepender. Então para mim ter todos os jogos não é interessante. Interessante é aquilo que realmente me agrada. Eu vejo videogame como diversão. Foi assim que eu aprendi. É assim que eu jogo como diversão. Hoje existe uma batalha de gamescore, de troféu, de não sei o que, não sei o que. Isso para mim não é interessante. Para mim é a diversão. Eu acho que as pessoas, às vezes, se preocupar com o GameTag, com o PSN, com outras coisas... Poderiam estar se preocupando nas atitudes nocivas que a indústria está cometendo aí. Ninguém está comentando. Sobre as loot boxes. Você tem que pagar para jogar, para prosseguir no jogo. E ninguém comenta isso. O único cara que eu estou vendo que está comentando aí é o David Jones. Eu acho que o loot box foi um processo que veio pela parte ruim, que é o free for play. Tomou uma direção e agora bateu de frente com as grandes. É. Entendeu? As grandes acabaram com a brincadeira. Essa terra é perigosa. Por que não trazer mais guardas? E aí as pessoas poderiam estar se preocupando com esse tipo de coisa nociva, né? Como aconteceu com o Star Wars aí. Bom, né? Dá até o fote 2 aí. É... Que aí o pessoal começou no Reddit a criticar os Estados Unidos, né? O pessoal começou a cancelar as compras. Começou a entrar lá nos fóruns, criticar a EA, criticar, criticar. Aí os caras foram ver a venda do jogo a 68% menor do que o primeiro. Quer dizer, eu acho que no país da Europa aí os caras vão vetar jogos com essa cultura de boxe aí, porque eles entendem que jogos de azar, realmente tem pessoas de menor que jogam, então é complicado. Então é um tiro no pé, né? Sim, porque na verdade, cara, o que eu vejo do loot boxe é assim, se você tem loot boxe que vai te dar um prêmio ou alguma coisa que não vai atrapalhar teu gameplay ou favorecer demais que ele fique injusto Eu acho, eu acho que tá tranquilo, mas porra, a EA aloprou, né? A EA tá conseguindo bater um recorde, né? Que é ser mais ruim do que o pessoal da Activision. A visão da EA hoje é, você vê que é puramente corporativa, né? Não tem a... Quem tá tomando essas decisões não são as pessoas que realmente entendem desse mercado, não, não. É uma pessoa que fala pelos açãoistas majoritários que só se preocupam com o dinheiro. É, cara, mas assim... Só que ela bateu de frente com uma empresa que vende serviços de qualidade e satisfação ao cliente. E a Disney. A Disney bateu lá e falou, meu irmão, acaba com essa porra. Você não vai estragar 30, 40 anos de Disney querendo sacar centavos de um jogo. Acabou. Rápido, assim. Porque... É, porque tipo assim, essas outbox aí... É... Você compra, você não sabe o que vem, às vezes você que é um personagem, você tem que comprar 10, 15, 20, 30, enfim, não sei. Dependendo do sistema aviatório que ele usa, né? Esse sistema mecânico que ele usa de aviatório. E geralmente é sempre pra prejudicar a pessoa. No menos é que jogos de azar facilitam a vida. É um jogo de azar. Porque você tá comprando uma coisa que você não sabe. Você não sabe que vai vir. Que cartas vai vir. Que personagens vai vir. Que armas vai vir. Que habilidade vai vir. Você não sabe. É um tiro no escuro. Entendeu? E os caras já estão pensando em levar essa resolução aí pra União Europeia pra... Se eles conseguirem vetar, vai vetar na Europa toda, cara. Imagina se os caras falassem E aí não pode vender o Star Wars e bater o fone na Europa. E aí? Deixa eu só... Encerrar aqui que eu já tô com mais de 4 horas de transmissão. Tá quase. Deixa, deixa eu rolar, deixa eu rolar. Não, não. Quase 5 não. Tu é doido? Depois eu tenho que comprar isso no YouTube, pô. Tá maluco? O arquivo que só vai ficar. E, Lucas, tô indo aí. Mas, se você quiser, a gente tá no grupo, cara. Entra aí. Se quiser chegar aqui. Entra na grupa. E chega aí, cola aí com a gente. Chega. É a sua opinião.